Muita tarde Muita tarde Vamos lá começar um feliz canto Muita tarde Simas e senhores Cá na minha terra Há bons cantadores Há bons cantadores Boas cantadoras Já não esqueçadas Cantos solteiras Cantos solteiras Cantidas namoras Muita tarde Senhoras e senhores Cá na minha terra É o privado Muita tarde Vai Fale-me ser o que é Estão no rosto O olhinho cantida Sempre bem disposto Sempre bem disposto Se achar do cedo Fazer bons amigos É o teu segredo É o teu segredo Sorrir ao desgosto O olhinho cantida Sempre bem disposto Vai Parece que é o meu azul Ok Vamos lá O mais Oh rapaz Que isso ganha Tua honha Bem esconde as mansas Esconde o sonho Esconde o sonho Causa liso Quero sento em todo Rejuízo Rejuízo O caro é sempre a glória Obavá, xinguei-se o meu amor E assim, Deus, é querido de amor São todas as imórias Ao fim é o calo, ao fim é o calo Oh senhora, se vai em cantiga É sempre chora, é sempre chora E com este mercado E as mulheres, que é o nosso Oh senhora, se vai em cantiga Oh senhora, se vai em cantiga Oh senhora, se vai em cantiga Obrigada.